muito especiais, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, representando o governo federal, e o secretário de gestão, Júlio Semeghini, campuseiro já, e César também são campuseiros, já já vieram em outros campos, e vão debater aqui sobre inovação, inclusão digital, planos de banda larga, e o que for, vão estar abertos aqui para a pergunta do público, e ao final, a gente vai lá na sala VIP, como ontem, com o ministro, e também será recebida a imprensa, ok? Então eu peço, secretário Semeghini, secretário executivo César Alvarez, eu acho que ninguém está ouvindo aí, né? Então vamos lá, cadê o... Bom, eu nem vou provocar, está bom o silêncio, se a gente provoca, começa. Vamos fazer rápido aqui, eu já expliquei para os nossos palestrantes, e eles já sabem que são campuseiros também, só tem, não, tem um, até o teu aqui, assim. Que aqui é completamente diferente, o público vem quando a gente começa a falar, então a gente enche um pouco de linguiça, e para o pessoal que está do outro lado aí da TV, a gente quer agradecer muito, nós já tivemos um pique aí de 2 milhões de visitantes únicos na nossa transmissão, então não se sintam sozinhos entre nós e a plateia aqui, que lá fora tem muita gente assistindo também. Obrigado a vocês que estão do outro lado, obrigado aos veículos que estão cobrindo, e também quem está nas mesas ouvindo a transmissão da TV. Ok, então, secretário Semeghini. Eu tenho uma pequena apresentação, passa para a Valência. Passa, o que quiser. Alô. Bem, boa tarde a todos, né, quero em nome do Mário, primeiro em nome do César Alvarez, agradecer aí todo o pessoal do governo federal, mas muito mais o Congresso, todo aquele pessoal que tem feito um trabalho, que às vezes a gente não vê, mas maravilhoso, para que o Brasil tenha um marco regulatório legal, para que a gente possa realmente ter uma infraestrutura, tanto de telecomunicações fixa, móvel, mas, acima de tudo, uma grande estrutura de banda larga, para que a gente possa se desenvolver. O tema hoje é um tema que chama a atenção da gente, para que a gente realmente construa uma grande infraestrutura de banda larga, que tenha uma cobertura universalizada para todos aqueles brasileiros, principalmente também não só nas cidades, mas uma infraestrutura de banda larga que possa chegar no campo, nas propriedades rurais, nas pequenas comunidades que nós temos, inclusive as indígenas. E a gente quer fazer um trabalho legal também, que não é só infraestrutura, nós temos que desenvolver os aplicativos e utilizar essa infraestrutura que nós temos, para que a gente possa, na verdade, dar oportunidade para estar desenvolvendo um ambiente colaborativo, para fortalecer essa economia do conhecimento e essa economia nova que nós estamos ajudando a desenvolver, a criar e dar oportunidades. Para que a gente possa entender oportunidade, o governo tem que trabalhar de uma maneira transparente e uma maneira aberta, mas mais do que isso, é importante também que as pessoas entendam, conheçam o que o governo tem dentro dele, até para saber como pedir, como reivindicar, como solicitar ou como cobrar mesmo. Olha, secretário, isso aí a gente quer, a gente precisa, nós estamos aqui desenvolvendo um sistema grande, georreferenciado para aplicativo desse, daquele ou qualquer que seja a aplicação. Então é legal que as pessoas possam ter uma visão do que o governo do Estado, o governo federal, tem, na verdade, de dados de oportunidade. Nós mesmos ficamos assustados, a quantidade de dados tem avançado muito, tipo assim, 44 vezes a cada período de 10 anos. Então os governos todos têm uma quantidade enorme de dados que a sociedade pode utilizar para desenvolver essa economia nova nesse ambiente colaborativo. Eu coloquei algumas coisas bem tranquilos, para a gente poder lembrar aonde é que a gente está ampliando, não é para fazer nenhuma propaganda. Mas, por exemplo, toda a sociedade cobra o programa de inclusão digital para a gente poder formar as pessoas, a sociedade, dar oportunidade de inclusão. Mas os governos também têm mais de, só quando você fala em professores, 200 mil, 300 mil, aluno é 5 mil. Então é uma quantidade muito grande. E a gente precisa saber do desafio que nós temos para formar os funcionários que compõem o governo. E isso aqui é muita oportunidade que a gente percebe que pode ter. Porque esse pessoal do governo está distribuído em todas as cidades do interior, no caso do César Alvarez, em todos os estados e municípios do Brasil. Tem funcionário público, tem professor, tem médico, tem policiais militares, civis. Então é um desafio grande para a gente colocar o pessoal do governo também ligado a essa tecnologia. para poder saber falar e incentivar as pessoas que estão conectadas. Uma das coisas importantes que eu gostaria de mostrar para vocês é todo esse sistema que qualquer um hoje está envolvido e que muitas pequenas e microempresas têm nos ajudado, que é o sistema de compras públicas. Nós estamos hoje rodando uma série de, na bolsa eletrônica, uma série de pregões eletrônicos, com pessoas desenvolvendo software para bloquear, para criar dificuldade. Então esse pessoal dos hackers, o pessoal que tem experiência, tem que ajudar o governo a colocar essa ferramenta democrática para valer, para a gente poder, ao colocar em prática, garantir transparência, reduzir o custo, mas dar oportunidade às pessoas que queiram trabalhar nesse mundo. E esse é o mundo que nós estamos falando só no governo de São Paulo de 16 bilhões de reais de compra. Qualquer pequeno sistema que ganhe tempo, aumente a transparência, permita o maior número de participação de outros empresários, outros fornecedores, micro, fornecedores, tudo isso, vai ter uma representação muito grande. E é possível a gente estabelecer regras, desafios, concursos, e nós vamos nesse sistema, em outros, estar utilizando aqui os campuseiros através do Mário, não só com evento que demora um ano para ter o próximo, não. Fazemos eventos e desafios periódicos para os desafios que o governo tem, não querer ser resolvidos só por técnicos nossos, para que a gente possa realmente aproveitá-los e usá-los nesse esforço. Isso aqui mostra como de maneira simples a tecnologia facilitou a vida do cidadão. Nós estamos aí numa guerra nessa história do Detran em São Paulo para tentarmos resolver, mas nós já temos forma que mostrou como é bom a gente utilizar a tecnologia, integrar os sistemas, colocar o funcionário público de uma maneira tranquila, uma maneira informal, mas acima de tudo querendo resolver o problema do cidadão. Muitas dessas coisas estão sendo feitas de maneira presencial. Aí é que é o desafio com a rede, com o pessoal que vive, conhece a rede de computadores melhor que nós. Como é que a gente vai poder grande parte desses serviços em que as pessoas são bem atendidas quando vão ao Poupa Tempo possam ser atendidas pela rede ou em pequenas redes sociais ou numa outra num formato aberto para toda a rede de computador. Outro exemplo rápido que nós pegamos para discutir a inclusão digital é mostrar quanto muda o tamanho. Antigamente a gente discutia a inclusão digital num desafio enorme de querer ter o computador no Brasil. Aí houve vários esforços do Congresso, do Governo Federal e o César Alvarez participou de grandes lutas dessas. Uma delas foi quando a gente tentou no começo de tudo abaixar o preço dos equipamentos porque se a gente quer ter inclusão digital para valer você tem que ter uma grande infraestrutura de banda larga você tem que ter acesso a essa estrutura por qualidade e preço mas você precisa ter equipamento e nós fizemos uma lei de informática que eu fui o relator há 12 anos que fez com que no Brasil se instalasse grandes parques de fabricação de computador telefone celular impressora e que começaram a desenvolver softwares abertos para embarcar para colocar dentro desses aparelhos o que fez que hoje o Brasil fosse um dos maiores produtores de software livre softwares abertos para colocar dentro dos telefones celular e dentro dos equipamentos que nós estamos falando mas agora nós temos um desafio que é ampliar o acesso dessa banda larga nós já estamos cada ano 8, 10 milhões de brasileiros novos se conectando na rede mas ainda é muito pouco nós temos que avançar muito mais rápido e é isso que nós vamos discutir com vocês como poder fazer ainda nesse aspecto vocês estão dando um exemplo para nós amanhã vocês terão dois deputados excelentes aqui discutindo com vocês as oportunidades da Lan House que é o Paulo Teixeira do PT aqui de São Paulo e o Otávio o Otávio Leite que é do meu partido do PSDB lá do Rio de Janeiro e os dois vão estar discutindo e mostrando para vocês o novo papel das Lan House que sofreram venceram barreiras preconceitos foram a grande porta de inclusão digital no Brasil e agora tem uma série de incentivos e de oportunidade que os campuseiros poderão ter em parcerias com as próprias Lan House mas esse é o debate final que a vida que vocês estão nos ensinando é mostrando como é que a gente tem que além de ter uma grande infraestrutura que a gente possa ter um ambiente aberto de padrões abertos colaborativo que permita que a gente desenvolva bastante essa nova economia e coloque o Brasil na frente de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro bem nós vamos discutir com vocês os projetos de inclusão digital São Paulo avançou bastante num projeto de inclusão digital há muitos anos ele vem construindo postos de acesso a São Paulo nós temos mais de 600 postos hoje colocado em vários municípios mais de 500 municípios no estado de São Paulo e mais 100 novos que estão saindo mas há muitas ideias de ampliar e nós gostaríamos de ter de vocês sugestões por exemplo nós temos um programa legal em São Paulo que é o Bom Prato é um lugar onde a pessoa vai lá pagar um real e vai ter uma alimentação simples mais balanceada equilibrada com nutricionistas só que esse ambiente as pessoas podem estar também tendo acesso a São Paulo então você já tem uma instalação as pessoas de baixa renda que vão buscar alimentação podem chegar mais cedo ou embora mais tarde e está aprendendo a se conectar na rede de computadores e esse projeto acesso a São Paulo é uma coisa muito legal que tem avançado e que muitos aqui que participam do Campus Part tem nos ajudado nós temos alguns exemplos César que vocês também tem no governo federal maravilhoso porque isso aqui é só do governo de São Paulo em São Paulo mesmo o próprio governo federal tem mais uma quantidade enorme de postos para nos atender mas o que eu quero dizer é o seguinte primeiro isso não serve não está sendo suficiente nós precisamos ampliar muito mais mas tem tido grandes exemplos legais porque são redes sociais são redes comunitárias quer dizer que estão instaladas permitindo que a comunidade venha discutir seu projeto eu queria citar aqui uns exemplos muito legal que está sendo feito pela própria comunidade por alguns campuseiros que vieram me apresentar e conversar comigo um deles é quem está criança conectada na rede para contar sua história então cada criança chega lá bota num blog conta a sua história a história da sua vida a história que tem na cabeça uma história que o faz feliz a história que seu pai contava para ela isso aqui tem desenvolvido muita oportunidade de estimular as crianças a ouvir a história dos outros e contar a sua própria história outra coisa legal são os próprios usuários da rede que desenvolveram um projeto para ensinar o outro jovem a preparar o seu currículo dar dicas de uma boa entrevista como é que a pessoa que está procurando emprego deve se preparar para uma boa entrevista isso aqui não é coisa do governo é a sociedade se organizando e distribuindo de maneira pela rede essas oportunidades dos conhecimentos que tem isso é uma coisa muito legal que a gente tem vivido isso aqui é uma foto do que mostra na verdade onde a gente quer chegar nós estamos assistindo dentro desse campus uma qualidade de infraestrutura boa preparado pelo Mário por todos aqueles patrocinadores que ajudaram a ter mas isso a gente está preparando essa é a meta quando a gente discute na verdade a inclusão digital para valer o ideal é que as pessoas pudessem aprender essa tecnologia o mundo digital nós vamos falar quando as pessoas passarem por uma escola que as pessoas em nove anos aprendem a ler escrever interpretar um texto pesquisar essas ferramentas de conhecimento ela tem que saber hoje ela tem que ser digitalmente alfabetizada ao sair da escola o governo tem que ter a obrigação de fazer com que o aluno saiba conhecer as tecnologias saiba ter acesso saiba o que é importante e saiba acima de tudo aonde buscá-la mas mais do que isso que eles conheçam esse mundo de oportunidades que vocês estão construindo que eles entendam que não é só para acessar a internet não que há muita coisa nova acontecendo na rede que eles têm que pensar essa forma nova de trabalhar colaborando com seus amigos desenvolvendo em grupo isso aqui é o que a gente acredita essa é a nossa meta e aqui que a gente quer chegar e eu tenho certeza que o César Alvarez representando o governo federal e o estadual com compromisso vamos ajudar aí que a gente realmente possa construir esse mundo aí valeu, obrigado é um grande prazer estar aqui, Mario obrigado obrigado secretário Semeghini César Alvarez a gente ainda está com sorte não começaram os debates do lado boa tarde Júlio boa tarde Mário boa tarde a vocês que nos assistem aqui poucos mas valorosos e aos espero muitos que nos assistem nas diferentes redes eu vou colocar algumas ideias básicas que sustentam as políticas públicas da inclusão digital do governo federal contar rapidamente algumas coisas que estão acontecendo e algumas coisas que nós gostaríamos e que deve acontecer no próximo período para dar conta desse Brasilzão tão grande tão distinto com tantas diferenças sociais regionais de renda de conhecimento e os desafios de uma política pública articulada que enfrente o futuro dando conta das tarefas de hoje e ao mesmo tempo nós temos que fazer coisa de ontem e ontem e que não foi feita e que tem que trazer para hoje e para agora e se esse é o tempo e os discursos e as teses são belíssimas e o momento da sociedade da informação mais do que a sociedade da informação da sociedade do conhecimento quer lidar com toda essa informação e recebê-la buscá-la acessá-la criticá-la transformá-la agregá-la negá-la esta é a capacidade realmente da sociedade do conhecimento cada um de nós como cidadão ativo independente se a nossa rede de comunicação tem mais mega ou menos mega está com mais gente dentro dela ou não esta capacidade então de não estarmos excluídos da sociedade do conhecimento aonde as dinâmicas naturais são para exclusão exige políticas públicas exige uma ação clara aberta transparente articulada entre o público privado entre cidadão ONG empresa estado e município numa política de médio e longo prazo articulando como eu sempre digo tarefas de ontem com as tarefas do amanhã é com essa dimensão da sociedade da informação e do conhecimento que nós discutimos o acesso às modernas tecnologias da banda larga a novos devices na ponta passando por novos aplicativos da discussão de conteúdo até mesmo o preço do velho desktop que o ano passado pela primeira vez vendeu um pouquinho menos que os laptops de 15 milhões de computadores vendidos pela primeira vez no mercado brasileiro 7.7 foi de laptops e evidentemente faço a conta aí 6.3 de desktop então eu gostaria de neste mundo do futuro onde vocês eu acho que como muito bem colocou o Demi ontem estão na ponta do teste do que serve do que não serve do que é novidade do que é relação da inclusão do que é redes sociais do que é construção do conhecimento vocês tem que saber e sabem que existem vários Brasis atrás de vocês que não está com essa dimensão que não discute giga discute cá não sabe o que é rede e algumas vezes quando vai no telecentro o coordenador do telecentro pergunta qual é o cursinho que você vai fazer e só tem a visão de empregabilidade e não tem a visão de sociedade comunidade empreendedorismo social e comum e muito menos de rede social diversão e conhecimento e espaço de cidadania nessa visão algumas vezes truncada que a gente se ilude e são dados reais como há pouco anunciava a empresa de telecomunicação o Sinditele Brasil a partir da sua empresa de comunicações que a banda larga cresceu 73% entre a quantidade de assinaturas e aí pegando 3G fixo e modem de 2009 para 2010 mas ainda 53% dos brasileiros nunca entrou e viu e teve na frente o João Computador ao mesmo tempo que falamos que e eu não sei dos últimos dados usamos computador 75 horas por semana tem gente que não usa e quando usa não sabe o que fazer e aqui eu alerto por um problema que muitas vezes a gente deixa passar mas é importante detectar agora acabamos de sair do processo eleitoral vocês viram pesquisas e devem ter visto comentadores de pesquisa falando da chamada boca do jacaré é aquela curvinha que bem devagarinho vai se separando meio que perceptível da diferença quando o candidato começava lentamente a se afastar da intenção dos outros pois isso está acontecendo quando a gente vê que 37% dos domicílios brasileiros que são 57 milhões de domicílios aonde estão cerca de 193 milhões de brasileiros 34% tem computador mas apenas 27 tem internet ou seja hoje cada vez mais está mais fácil acessar um computador do que a internet em termos de preço e mensalidade isto é um problema profundo na medida em que ela vai ser mais uma velha macra descrever quem aqui lembra da Zolivete Remington Facite da vida então é com essa dimensão do Brasil excluído do Brasil rural que nós desenvolvemos um conjunto de políticas públicas com essa visão de acesso e crítica e processar e inovar o nosso conhecimento e o conhecimento que está na rede como diz o Marcelo Branco não é uma rede de computadores é uma rede de pessoas usando distintas formas de comunicação e transmitindo e incrementando e agrupando conhecimento crítica inovação e por que não simplesmente lazer entretenimento é com isso então que nós começamos lá atrás discutindo que o computador estava caro demais era preciso ter computador mais barato e trabalhamos um programa que chamou computador para todos que era tirar impostos articular diminuir o preço na venda do consumidor e um computador médio meia boca com um preço máximo financiamento e enfrentar o mercado cinza o mercado informal o mercado como ontem falou o ministro Paulo Bernardo aqui trazido embaixo dos ônibus dos alguns países vizinhos para cá e hoje aquele mercado que era de 4 bilhões de computador hoje são 15 milhões é claro que o dólar ajudou que o fortalecimento da nossa moeda ajudou que o crescimento do Brasil e da distribuição de renda ajudou mas houve efetivamente um projeto político que trabalhou mais computadores depois fizemos o mesmo projeto para o computador para o laptop depois fizemos um projeto especial para professores e hoje o ministro então ontem anuncia que temos que voltar a trabalhar até terminais devices na ponta mais barato e a discussão agora é o que é mesmo um tablet ele é um computador pode ter política tributária específica como é que pode ser incentivado outra linha forte foi na escola até 8 anos atrás nós tínhamos escolas públicas do ensino básico e fundamental ainda sem a velha salinha do computador mesmo que nessa salinha a gente só chegue lá uma hora por semana não dê tempo do cara fazer nada e quando abre é um escritório em vez de uma sala de aula mesmo assim nós terminamos o ano de 2007 com 100% das escolas públicas com sala de informática o programa Proinfo e com as articulações que fizemos com as concessionárias de telefonia fixa por ocasião do plano de metas em 2008 chegamos em dezembro do ano passado a 100% das 55 mil escolas públicas urbanas do Brasil estaduais e municipais nos 5.564 municípios onde estão 42 milhões de estudantes com banda razoavelmente larga em torno de 2 mega por cidade e diretamente para aquela escola evidentemente isso é pouco vai incrementar no próximo ano mas hoje não tem uma escola pública do Brasil urbano que não tenha sala de informática computador programa de qualificação dos professores e conexão na escola hoje também trabalhamos com o projeto UCA um computador por aluno aquela loucura do negroponte do computador dos 100 dólares acabamos de fazer uma licitação comprando equipamento por 344 reais conectado instalado na escola são 300 escolas do Brasil fazendo essa experiência e 6 cidades onde 100% dos alunos das cidades tem cada qual o seu pequeno laptop estas cidades que são poucas no Brasil eu peço a atenção de vocês acompanhem essa experiência vejam o que acontece com elas uma cidade onde todo mundo tem o seu computador e mais 300 escolas no Brasil inteiro onde 100% dos alunos tem o seu computador é uma realidade do futuro é verdade tem escolas que não tem merenda que não tem luz direito que não tem cadeiras bem feitas mas a relação de trabalhar em rede a nova relação com o conhecimento o novo papel do professor é a educação do futuro não uma visão só tecnológica quase que fetichista da tecnologia mas ela a serviço de projetos políticos educacionais pedagógicos projetos do conhecimento outra linha de trabalho nosso foi e os milhares e milhares que não tem seu terminal que não tem seu computador e nem terão tão cedo mesmo o computador tendo baixado o preço e mais de 30% com aquele programa computador para todos é preciso ter centros públicos é preciso ter telecentros com programa com assistência com gestão da comunidade repartindo responsabilidades do poder público aquela comunidade que disputa o computador projeto telecentros BRs licitou equipamento rede principalmente monitor para novos 8 mil telecentros no Brasil assistido por uma rede de universidades discutindo conteúdo programação e a gestão é da comunidade local que tem que bancar o funcionamento que tem que consertar o computador que tem que saber limpar o banheiro e pagar a luz ou seja exige cidadania participação não é um equipamento entregue gratuitamente e ele vira um equipamento público que ninguém dá bola ninguém é responsável é um projeto ousado e eu também peço para vocês que estão nos vendo virem amigo de um telecentro acompanha aquele telecentro discuta com aquele comitê organizador surgiram problemas surgiram qualificação acompanhem o que significa mais de 20 milhões de jovens entrando na internet e se relacionando através desses telecentros públicos e aí a necessidade de qualificar as lanchaus alguém fala que elas são 90 mil são 120 mil mas é preciso tirá-las da visão de casa de jogos de azar como algumas legislações municipais faz e ter elas como local de serviço público cidadania qualificação então nós estamos com um projeto bastante forte com o SEBRAE que queremos desenvolver com o Estado no sentido de qualificar trazer as lanchaus para a legalidade baixar seus custos e dar a ela acesso qualidade e pararem de jogar com joguinhos coreanos que ninguém sabe de onde é que são desenvolver aplicativos nacionais brasileiros a partir da nossa realidade da nossa cultura isso é um processo que evidentemente se dá no tempo automático do dia para a noite mas estamos trabalhando fortemente no sentido de qualificar as lanchaus também como espaço público e social de cidadania participação e serviços e finalmente o tema que originalmente era nossa pauta o plano nacional de banda larga este evidentemente parte da constatação que a banda larga é ainda muito cara para poucos só São Paulo tem 23% do total das conexões no Brasil e com pouca penetração alguém diz escuta vocês estão discutindo 500k para 50 pessoas não tem mais aquele no contrato aquela coisa pequena probabilística que depois tu chega lá e tem que ir para ter 50k só domingo às 3 da manhã e olha lá porque senão não consegue acessar e baixar nada muito menos subir nós estamos trabalhando então um projeto de médio prazo articulado com governos municipais estaduais e as empresas aonde é um projeto com muitas dimensões é um projeto que tem o uso da rede própria federal do sistema Eletrobras Petrobras ressuscitamos a Telebras para trazer mais banda no atacado para mais de 2.700 pequenos provedores que pagam dinheirão para as grandes concessionárias talvez paguem 200 reais para 1 mega em São Paulo mas pagam 1.500 no interior do Ceará para 1 mega de uma grande concessionária ali monopolista nós queremos quebrar esse mercado monopolista da venda de rede no atacado e vender 1 mega por 250 reais 2 mega por 500 e esse cidadão que comprar esse preço no atacado tem que vender lá na ponta para o consumidor final e fazendo acesso a no máximo 35 reais é este o projeto que pretende chegar a 40 milhões de residências em 2014 é um projeto que tem dimensão de política tecnológica de conteúdos de qualificação de articulação pública e institucional é um projeto de médio prazo aonde nós estamos trabalhando com medidas de regulação mais espectro mais uso compartilhado a disputa não pode ser mais em quem é dono da rede a rede tem que ser uma estrada livre evidentemente paga para quem a construiu mas não pode ser usada de forma monopolista a disputa comercial tem que se dar no serviço na qualidade do produto na qualidade do atendimento e não exclusivamente na gestão da rede no limite eu falei comecei falando brincando mas ficando sério e cada vez tenho mais convicção no futuro a rede é democracia as redes são democracias alguém fazer dono e ser dono exclusivo monopolista dela será considerado um atentado à democracia e essa rede tem que ter desagregação ambandre separação para serviços e infraestrutura e é com essa dimensão estratégica que nós estamos então trabalhando o plano de banda larga eu paro por aqui já estou há 15 minutos falando e estou aberto às perguntas obrigado o microfone para o Chile obrigado Obrigado.